Música 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 Vai pagar Pagou Pagou bonito Pagou bonito Um pouco errado aqui Mas tá bom, tá pagando bonito De ponta a ponta a fibo shake Tá meio errado essa minha fibo shake Aqui de vocês Nossa, agora ele dá aquela Engolfada aqui, aí fica bom Aqui é botar o conceito Junto com o negócio Olha só que delícia pessoal Agora aqui tá sinalizando um engolfo da alta Aqui ó Se ele sinalizar um engolfo de alta Aqui é o seguinte ó Não voltando desse ponto Presta atenção pra uma venda forte Se ele voltar desse ponto O stop tá aqui atrás Onde já está Onde já está Se ele voltar pra cá Vai stopar Se não, a partir desse ponto aqui ó Rompeu esse fundo Ele pode voltar a testar aqui Rompeu esse fundo Ele pode vir A dar uma queda forte, tá? Cara, o S&P derreteu S&P derreteu Vem índice Stopzinho aqui ó Definido Não deixa ele passar desse ponto E tenta segurar ele aí Quem tiver vendido aí Segura ele aí O dólar Pô, tá demorando Mas acho que vai no alvo agora, hein? Tá dando trabalho esse dólar Pra vir no alvo, hein? O trade objetivo, cara A gente vai, bota no bolso Vai, põe no bolso Espera outro ponto Dá muito mais grana, tá pessoal? Isso eu quero que vocês observem sozinho Não tem como eu falar pra vocês Ah, é melhor segurar Não, cara Melhor stopar Esperar o preço chegar num ponto bom Esperar ele formar um gatilhozinho Pra você entrar Opa 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 Olha lá Olha lá Pullback do 50% Até nosso Nesse ponto Se ele romper aqui A gente continua com ele na venda, tá? Então a gente já entende aqui Esse pullback do 50%, né? No zero Não perdoa nem o coronavírus Olha lá Bateu e pode descer mais Até a linha de tendência, tá pessoal? Ele pode bater Porque ele pode descer mais Até a linha de tendência aqui, ó No toque da linha de tendência Vamos, dólar Nossa, tem gente que tá segurando até agora Eu vou falar um negócio pra vocês Vocês estão de parabéns Quem tá segurando até agora Ele tá de parabéns No dólar e no índice Ele tá de parabéns mesmo Que é isso que vai fazer a diferença Dando no gain, cara É isso que faz a total diferença Quem ganha dinheiro Sempre é bom tentar Comprar por aqui, ó Aqui Aqui não é bom Porque aqui você compra Aqui você regaça Aqui você compra Ele cai Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aí Ele dá uma porrada na cara aí Que o cara Ele perde o rumo de casa, hein Porque se você compra Você tá dando liquidez Pra quem quer zerar Entendeu a operação Por exemplo Eu tô vendido aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.